A pandemia está completando um ano que atingiu Campo Grande com um cenário preocupante. São 79 mil casos confirmados, 465 pessoas internadas e 1.624 mortes. Esse relato foi feito durante a live realizada pela Comissão de Saúde da Câmara Municipal. Como convidado, o vereador professor André Luiz, doutor em Medicina Tropical, defendeu a criação de um gabinete de segurança para o enfrentamento da Covid-19. A preocupação é aliar o ideal ao possível, porque a gente sabe que o ideal nesse momento é o lockdown. Mas a gente tem que ver se esse instrumento é possível no momento, porque senão a gente deixa de matar a população de coronavírus e acaba matando por fome. Na minha opinião, por exemplo, a gente está tratando o coronavírus como se fosse um vírus noturno. Durante a noite há um lockdown e durante o dia os ônibus estão cheios. Então, há um descompasso entre o que deveria ser feito e o que é feito para fazer o controle da doença. Ao participar da live, o presidente da Comissão de Legislação e Justiça da Câmara informou os decretos municipais aprovados pelos vereadores para combater a pandemia. Do ponto de vista legislativo, a Câmara tem feito o seu papel. Tem aprovado vários projetos que facilitam ao Executivo Municipal a compra das vacinas. Foi um projeto já em sessão extraordinária no início do ano e agora recentemente a inserção de Campo Grande no consórcio dos municípios para adquirir as vacinas. E, além disso, a gente tem informado através dos decretos, através das ações restritivas, todas as medidas que estão sendo feitas aqui a nível municipal para evitar o contágio do coronavírus na população de Campo Grande. O presidente da Comissão de Saúde disse que o momento ainda não é de implantar o lockdown, apesar do avanço do coronavírus. É muito fácil você instituir o lockdown quando você está com dinheiro no seu bolso garantido, como muitas autoridades pensam em fazer. Mas a gente tem que pensar além. A gente tem que pensar que aquela pessoa que trabalha num dia para poder comer no outro, ela não pode ficar sem seu trabalho, sem sustento. O que é essencial? Essencial é aquilo que eu levo comida para o meu filho no dia a dia. A gente não pode achar que só a saúde é essencial, só a educação é essencial. Todo o trabalho que leve dignidade para o ser humano é essencial. E a gente acredita piamente nisso, nós vamos sair nessa, não através de um fechamento, mas através de uma educação contínua e permanente de combate a esse coronavírus. Legenda Adriana Zanotto